O pequeno rinoceronte foi levado por um monstro Uma laranja Uma banana Uma maçã meio podre Uau, Detetive Labrador! Isso foi incrível! Foi uma moleza! Eu até sei que você não toma banho há três dias! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, o pequeno rino foi levado por um monstro! Por favor, ajude ele! Monstro? Não se preocupe, garota! Já estamos indo! Detetive Labrador, o pequeno rino foi levado por um monstro! Bom, nós já estávamos brincando de esconde-esconde! Já trocamos ele em todos os lugares! Mas não conseguimos achar! Quá? 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 Minha avó me disse que tem um monstro! E só pega criança que não toma banho! Os pés do pequeno rino cheiram muito mal! Então deve ter sido o monstro que levou ele! Ora, crianças! Não tem nenhum monstro! Esperem! Os pés do pequeno rino cheiram mal! Essa é uma pista importante! Se seguirmos o cheiro dos pés dele, vamos conseguir encontrá-lo! O cheiro? Encontrei! O cheiro é horrível! Quem não deu descarga? Acho que sinto o cheiro da prova! Qual é? É só um sapato fedorento! O pequeno rino deve estar escondido aqui dentro! Vem, pequeno rino! Vamos tirar você daí! Aí está ele! Pequeno rino acorda! Pequeno rino! O que aconteceu? Achamos que o monstro tinha me levado você! Quando começamos a brincar de esconde-esconde, pensei que se me escondesse no armário, vocês não me encontrariam! Mas era tão escuro e abafado! Eu tentei sair, mas não consegui abrir a porta! Eu fiquei com tanto medo! Pequeno rino, ouça com atenção! É muito perigoso se esconder no armário! Você nunca deve fazer isso de novo, está certo? Ah! Eu nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, tenham cuidado quando brincarem de esconde-esconde! Você nunca deve se esconder no armário ou baú! Você pode ficar sem ar! E não se esconda em lugares estreitos debaixo do sofá! Você pode ficar preso! Escadas e varandas também são perigosas! Você poderia cair e se machucar! E lembre-se, nunca se esconda em lugares perigosos, ok? O príncipe cavalo branco que solta pum! Oh, minha querida branca de neve! Você quer se casar com mim? Eu aceito! Não, por favor! Eu peço desculpas, eu não queria! Isso! Fede! Fede mesmo! Detetive Labrador! Senhor cavalo branco! Me ajuda, por favor! Fique calmo, senhor cavalo branco! O que está acontecendo com o senhor? Alguém deve ter armado pra mim! É por isso que eu continuo soltando pum! Como é que é? Por favor, descubra quem fez isso! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Foi ele que armou pra mim! Eu estava prestes a subir no palco, mas eu tive diarreia depois que eu comi o seu bolo! Você está me culpando pela sua diarreia, hein? Eu tenho certeza que você colocou alguma coisa no meu bolo! É por isso que eu estou com diarreia! Você deve estar com ciúme do meu rosto bonito! É por isso que você armou para mim! Do que você está falando? Elefante, você está tentando me atacar? Por favor, ofrenda! Esperem! Não era o senhor elefante! O quê? Olha os pratos ali! Muita gente comeu o bolo! Mas você foi o único que teve diarreia! Isto significa que não há nada de errado com o bolo! Exatamente! O detetive Labrador fez uma boa dedução, não foi? É... Senhor Cavalo Branco, o que mais você lembra que comeu antes da apresentação? Deixe-me ver... Zebra? Ah! Eu me lembro! Eu encontrei! O senhor Zebra me deu uma fatia de pizza! Olha ela! Detetive Labrador, eu tenho certeza de que o senhor Zebra colocou algo na minha pizza porque ele queria me substituir como príncipe! O quê? Isso não é verdade! Aham! Você estava com ciúmes de mim? Não estava! Foi por isso que você colocou algo na minha pizza! Caso eu ficasse doente, você poderia ser o príncipe! É... Eu não fiz isso! Ah! Eu nasci assim tão bonito! O que há de errado com isso? Ah! Ah! Eu não fiz isso! Não fiz! Fiquem calmos, vocês dois! Nós vamos descobrir se há algo errado com a pizza! Deixa comigo! Ah! 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 Eu não consigo segurar mais! Ah! Está tudo bem! Não preciso lavar as mãos! Oh! Eu estou com tanta fome! Oh! Uma rosquinha! Ah! Senhor Cavalo Branco! Você deve lavar as mãos antes de comer! Oh! Ah! Tudo bem! Não tem problema! Oh! Detetive Lavrador! Muitas bactérias perigosas foram encontradas na superfície da pizza! Oh! Zebra, foi você! Não pode ser! Não era o senhor Zebra! A pessoa que fez você ter diarreia é você mesmo! O quê? Eu? Como posso ter feito isso comigo? De acordo com a análise, a maioria das bactérias perigosas foi encontrada em áreas onde seus dedos tocaram. As bactérias estavam nas suas mãos. Você também não lavou as mãos antes de comer a rosquinha agora. As bactérias em suas mãos entraram em seu estômago e é por isso que você teve diarreia. Mas eu não fiz nada disso! Eu não... Eu vou lavar as mãos agora mesmo! Não quero mais ser o príncipe! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, há muitas bactérias em nossas mãos. Lavem as mãos antes de comerem, depois de irem ao banheiro, quando brincarem ao ar livre e quando usarem o transporte público. Se vocês não fizerem isso, as bactérias podem entrar em seu estômago e vocês podem ficar doentes. É por isso que nós devemos regularmente lavar as mãos. O Cisne Bebê se perdeu! Oh! Mamãe! Mamãe! Ei, garotinho, tudo bem com você? Ah! Eu perdi minha mãe! Não chore, garoto. Vamos ajudar a encontrar sua mamãe. Não se preocupe, garoto. Não há caso que eu não possa resolver. Garoto, qual o seu nome? Meu nome é Cinza. E o nome da sua mamãe? Mamãe! Mas, qual é mesmo o nome dela? Hum, é mamãe mesmo. Bom, sabe o telefone da sua mamãe? Hum, talvez 7773 e 3! Alô, você é a mamãe do Cinza? O que foi? Mamãe do Cinza! Ah, o quê? Mamãe do Cinza! Ah, minha saia cinza chegou? Ah, foi engano, desculpe. Ei, Cinza, tem certeza que é 77733? Hum, eu não me lembro. Então, lembra seu endereço? Hum, não. Só lembro que tem um lago grande perto de casa. Um lago? A família dos gansos mora perto de um lago. Ótimo! Vamos até a casa deles. Ah! Quem é? Também quero brincar! Também quero brincar! Detetive Labrado, em que posso ajudá-lo? Senhor Ganso, todos os seus filhos estão em casa? É claro! Estão todos em casa. Pessoal, venham aqui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, sete! Ah, eu só tenho seis filhos. Por que tem sete agora? Cadê o Cinza? Qual de vocês é o Cinza? Aham? Aham! 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 Todos em fila! Aham! 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 Ei! Esperem! Ahá! Eu peguei você, cinza! Ah! Não achamos nenhuma pista! Ah! Sorvete Mumu! Adoro sorvete Mumu! Cinza, você e sua mãe sempre vêm aqui comprar sorvete Mumu? Aham! Então vamos entrar para perguntar! Olá! Posso ajudar? Senhora Vaca! A senhora conhece o cinza? Cinza? O que está fazendo aqui? Sua mãe estava procurando por você! Sabe pra onde ela foi? Foi pra lá! Mamãe! 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 Um cisne! O cinza é um cisne! Mamãe! A mamãe sumiu! Lá está ela! Onde está meu filho? Passando! Desculpe! Com licença! Não vamos alcançá-la! O que faremos? Eu tive uma ideia! Senhora Ganso! Senhora Ganso! Detetive Labrador! Finalmente a encontrei! Olha ali! Mamãe! Ah! Mamãe! Ah! Meu bebê! Ah! Mamãe! Mamãe! Meu bebezinho! Ah! Estou tão feliz! Onde é que você estava? Eu estava tão preocupada! Mãe! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças! Quando saírem com seus pais, sempre fiquem perto deles! E se vocês se perderem, fiquem parados e esperem por eles! Ou peçam ajuda a um policial! E também, decorem o número de telefone dos seus pais e o endereço de casa! Isso irá ajudar a polícia a encontrar os seus pais! Por favor, lembre-se disso! Não deixe estranhos te enganar com pets! Mamãe vai comprar sorvete! Fique aqui até a mamãe voltar, tá bem? Tá bem! Aham! Essa é minha chance! É hora do meu bichinho Lolo brilhar! Hora de começar! Uau! Nossa, você é uma pessoa! Aí está você! Senhor, esse Lolo é seu? Nossa, que gracinha! É mesmo, não é? Ai, nossa! Preciso ir ao banheiro agora, então você poderia olhar o meu Lolo um momento, por favor? Tá legal! Quem é o seu? O que é meu? Alô? Ei, porra! Não come! Ai, que lhe é? Você! Nossa, mas que cheiro bom! Dobby, são biscoitos para os filhotes! Mas eles estão deliciosos! É claro, porque fui eu mesma que fiz! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, me ajude! Minha filha ovelhinha está sumida, por favor, venha logo! O quê? Estamos a caminho! Detetive Labrador, minha filha estava brincando bem aqui! Mas ela desapareceu de repente! O que vou fazer? Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Dobby, vamos investigar a cena! Aqui não! Aqui também não! São pegadas da ovelhinha! O que é isso? Acho que é pelo de Loulou Vermelho! De acordo com as pegadas, ovelhinha e Loulou foram por ali! Se encontrarmos Loulou, encontramos a ovelhinha! Papilom falando! Papilom, precisamos dos seus biscoitos! Quanto mais, melhor! Sem problemas! Pequeno Loulou! Tom, Tom, Tom! Leve esses biscoitos para eles! Tom, 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 Tom! Vamos conseguir encontrar Loulou com esses biscoitos! E você acha que vai funcionar? Não tem Loulou Vermelho aqui! O que é isso? Vamos! Não corra! Eu não consigo alcançar você! Onde eu estou? Muito bem! Fez um bom trabalho! Onde você está? Apareça, por favor! Te peguei, ovelhinha! Só sobraram esses biscoitinhos aqui, ó! Outro Loulou! Pelo Vermelho! Mesma pegada! É isso! Vamos segui-lo! Espera! Onde está meu Loulou? Aí está você! A polícia! Fui! Labrador! Está seguro agora! Pare! Você não pode fugir! É mesmo? Tchau, tchau! Acho que não! Quem pode escapar de mim? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, os pets são uma gracinha! Mas vocês precisam ter cuidado! Pessoas más podem usar pets para enganar vocês! Se um estranho pedir para cuidar do pet dele, ou para ir até a casa dele ver outros filhotinhos, não dê ouvidos! Por favor, lembre-se disso! Desconfie de estranhos! A minha perna está doendo, meu filho! Você pode me ajudar a ir para o hospital? Eu sinto muito! Meus pais me disseram para não andar com estranhos! Por favor, me ajude Eu vou pedir o Matuto pra te ajudar Esse garoto é muito esperto Eu vou encontrar outro garoto Ai, a minha perna Senhora Gostini, está tudo bem? Você pode me ajudar a ir pro hospital, por favor? É claro Que gentileza sua Então vamos Ah, essa não Preciso chamar o detetive labrador Alô, sou detetive labrador Detetive labrador, eu vi o gatinho saindo com o estranho Por favor, vem nos ajudar agora Não se preocupe, já estamos a caminho Para onde eles foram? Foram por ali Vamos lá Tudo bem, vamos Pare Depressa Pare aí mesmo Não se mexa Papá, papá O que há de errado com você, policial? Só estávamos procurando um banheiro O quê? Um banheiro? Que cheiro é esse? Eu sei Tô com cheiro de fuxi Além disso, tem outra coisa Um biscoito Ah, esse é o biscoito do gatinho Se seguirmos essa trilha, vamos encontrá-lo Vamos Por aqui, estamos quase lá Senhora Guaxinim, estamos no caminho certo? É claro, apenas me siga, tá? Eu, eu não quero mais ir, não Por que você não quer ir? Você disse que ia me ajudar Você, você não é uma senhora? É claro que não sou Pare Ah, polícia Você está bem? Parei mesmo Ah, polícia Ah Ah, cadê ele? Vocês nunca vão me pegar! Até mais! Olá! Olha só! Ninguém pode fugir de mim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando um adulto está com problema, não pede ajuda a uma criança que é mais fraca do que ele! Portanto, se um adulto te pedir ajuda, fique alerta e desconfie! Informe seus pais ou um policial! Perigos do Elevador Pai! Vamos lá! Um elevador! Tive uma ideia! Minha nota! Que garotinho sujo! Ah! 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 Espera! Ah! Ah! Com licença! Para o último andar! Ah! 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 Continue! Ah! 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 Vou arrumar isso. O que você acha que tá fazendo? Não é divertido? O que está fazendo? Saia de cima de mim! Pare! Ah, essa não! Fecha, fecha, fecha! Ei, pare! Fecha, fecha, fecha agora! Pare de apertar esses botões! Ei, nem pense nisso! Fecha, fecha, fecha! Pare! Fecha, fecha, fecha agora! Eu mandei parar com isso! Ah, finalmente! Que dia! Acho bom não ver você de novo! Tchau, tchau! Preciso correr! Ah, é isso! Ai, é muito alto! Ai, estão aqui! Rápido, estamos quase lá! Lava-pou! Pega essa! Vamos! Que sorte a minha! Você de novo! Agora eu vou te dar uma lição! Não é seguro aqui! Eu preciso sair! Preciso sair! Abra! Abra agora! Abriu! Mas o que é isso? Ele está ali rápido! Meu tesouro! Meu tesouro! Meu tesouro! Ei, lobo! Pare aí mesmo! Ninguém foge de mim! Ah! Socorro! Essa não! Tem alguém lá dentro! Vamos! Socorro! Não se preocupe! Está seguro agora! Nunca mais vou brincar em elevadores de novo! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Sigam as instruções de segurança quando entrarem no elevador! Sempre usem com seus pais! E nunca brinquem com os botões! Pular e correr também é perigoso! Pode causar um acidente! Por favor, lembre-se disso! A casa assombrada! É tão assustador! Mas vamos mesmo entrar? É claro! Somos aventureiros corajosos! Vamos! Sigam-me! Ah! 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 O gatinho foi pego pelos fantasmas! Crianças, não tenham medo! Fantasmas não existem! Mas nós vimos com nossos próprios olhos! Por favor, salvem o gatinho! Não se preocupem! Vamos encontrá-lo! Gatinho, onde está você? Gatinho, onde está você? É só madeira! Vamos no andar de cima! É uma lamparina! O que é isso? Não podem ser fantasmas! Gatinho! E aí? Gatinho! Ah! Ah! Doobie! Já sei o que aconteceu! Os fantasmas que as crianças viram eram suas próprias sombras! É mesmo minha sombra! Eu sabia! Nada pode me assustar! Aranha! Toobie! Já estou indo! Toobie, o que aconteceu? Gatinho? Eu encontrei o gatinho! Que ótimo! Ajude ele a subir! Detetive Labrador! Pensei que nunca mais sairia daqui! Essa não! A casa vai desmoronar! Vamos sair daqui! Estamos presos aqui! Há uma saída! Sigam-me! Há uma saída! Sigam-me! Isso foi assustador! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem em casas abandonadas! São escuras por dentro e vocês podem cair e se ferir! E se a casa desmoronar enquanto estão lá dentro, também podem ficar soterrados nos escombros! Então, nunca entrem, nem por curiosidade! O tubarão está vindo! Não se preocupe! Nossa! Aqui está! Olá! Eu sou a Papilão, a nova oficial de polícia! Prazer em conhecê-la, policial Papilão! O prazer é todo meu! Eu tenho muitas ferramentas que serão úteis em operações! Alô, detetive labrador falando Alô, alô, vamos agora mesmo pra praia Tudo bem Que ventania! Só vamos aqui Segurem-se firme, vejam só isso Girar, girar, girar Para o alto e avante Socorro, socorro, socorro Dobby, vamos lá Cuidado Saca só Vai, eu cuido do tubarão Obrigado, Dobby Atenção, saiam todos da água Errou Não me pega Dobby, suba aqui agora Tá legal Beijinho, beijinho Tchau Foi tão assustador Obrigada, vocês são demais Tietive labrador Meu irmão estava escovando, mas ainda não faltou O quê? Vamos encontrá-lo agora mesmo Socorro! Ele está ali Entendi Socorro! Socorro! Rápido, ele está em perigo Olha o que eu tenho aqui O tubarão é muito forte O tubarão é muito forte Fujam! Babilô, precisamos de ajuda Entendido Vejam só isso É um bate de resgate inteligente Ele é totalmente automático Nossa Vamos subir Dobby, venha rápido Essa não Vamos! Segure-se todos Vamos nessa Sinto muito A salda não está boa Não se preocupem Tem outro jeito Vejam Pedais Dobby, pedale A salda não está A salda não está O tubarão foi muito assustador! Dicas de segurança do detetive Labrador Crianças, tubarões são animais marinhos muito perigosos! Vocês não devem brincar na água quando há tubarões por perto! Se vocês virem um tubarão, saiam da água e vão para um local seguro! E também não entrem na água com machucados! O cheiro de seu sangue atrai tubarões! Por favor, lembrem-se sempre disso! Não brinque no gelo! Eu tô virando um picolé! Essa não! Tem alguém brincando com o meu congelado! Vamos! É muito divertido! Eu conheço um lugar melhor ainda pra brincar! Vem comigo! Tá bom! Vamos lá! Mas, não! Estou preso! Pequeno bófalo! Socorro! Já tô indo! O gelo está rachando! Vamos sair daqui! Um rio congelado pode rachar a qualquer momento! E é muito perigoso! Não deveriam brincar sobre o gelo! Tá bom! Não vamos mais! Mas, não! Os irmãos Peitinhos ainda não chegaram! O quê? Veja o que viu os dois correndo naquela direção! Eles vão ficar bem! Não vão! Não vão! Anda logo, peixinhos! Venham! Isso é tão legal! Meus peixes! Ei! Vocês assustaram os meus peixes! Que coisa! Irmãos Peitinhos! Irmãos Peitinhos! Mas, para onde será que eles foram? Ali está ele! O irmão do Peitinho! Cuidado! Fique fora do gelo! Cuidado! Outro encanqueiro! Me ajuda! Me devolve meu peixe! Me desculpe! Foi só um engano! Senhor Pinguim! Por acaso viu os irmãos Peitinhos andando por aqui? Se você está falando daqueles encanqueiros, eles foram por ali! Essa não! O gelo está rachando! Vamos logo! Isso é muito divertido! Uau! Olha esses peixes! Legal! Isso é incrível, não é? Vamos seguir os peixes! Acabou! O que está acontecendo? Olha para baixo! Essa não! O gelo está rachando! Cuidado! Cuidado! Vamos correr! Nós vamos cair! Logo! Corre de preta! Socorro! Alguém está pedindo ajuda! Vamos para lá! De preta! Alguém me ajuda! Rápido! Não se preocupem! Já chegamos! Socorro! Segura na minha mão! Segura isso! Não podemos voltar! Essa não! Estamos indo para a cachoeira! Precisamos sair daqui agora! Cuidado! Ei, Dobby! Já sei! Se segura bem! Cuidado! Isso foi tão assustador! Nunca mais vamos brincar no gelo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem em cima de rios congelados! É difícil saber a espessura do gelo! Então mesmo que pareça duro, ainda pode ser muito perigoso! Além disso, se o gelo quebrar e você cair na água, pode sofrer lesões do frio e sua vida também pode ficar em perigo! E lembrem-se, nunca brinquem em rios congelados! Não minta por bandidos! E o jogo começa! Olha o meu chute! Minha bola! Hoje é meu dia de sorte! Minha bola! Quem é você? Doninha! Minha casa! O que você viu é segredo entre eu e você! Se não, eu vou vir! Detetive Labrador! Meus pés valiosos sumiram! Por favor, encontre quem fez isso! Não se preocupe! Não acaso! Que eu não possa resolver! Pessoal, por acaso vocês viram algum suspeito hoje? Devagar, um por um, por favor! Eu... Viu algum suspeito? Não... Vi... Ninguém! Se eu vir este ladrão, não vou deixar ele escapar! E vocês, pessoal? Nossa! Que... Que ladrão mal! Não me perguntei! Eu... Estava... Muito... Vamos embora! Vamos embora! Gatinho, tem alguma coisa pra me dizer? Eu... Eu... Até mais, senhor! Eu... Eu não vi nada! Ai! Parece que não tem nenhuma prova! Não! Acho que o gatinho está escondendo algo! Vamos atrás dele! Ah! Ai! Ah! Eu... Eu não contei pra ninguém! Não achei que contaria! Certo! Anda! Vamos entrar na sua casa! Mas... Olá, gatinho! Senhora toupeira! Boa tarde, senhora toupeira! Gatinho e eu estamos brincando! Até mais! O quê? O que você falou? Ei! Ai! Olha só! Tem muitas coisas valiosas na sua casa! Está em casa, gatinho! Talvez ele ainda esteja a caminho! Detetive labrador, é você? Senhora toupeira, viu o gatinho por aí? Hã? O que você disse? Ela não nos ouve bem! O gatinho está em casa! Vem cá! Eu vi o gatinho entrar em casa com Doninha! Ele não parecia uma boa pessoa! Essa não! Tobi! O gatinho está em perigo! O quê? Senhora toupeira, volte para sua casa! Está tudo bem, gatinho? Gatinho, tinha mais alguém com você? Ah! 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 Sua senhora toupeira disse que você entrou com alguém! Hum! 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 Não tenha medo, gatinho! Se está sendo ameaçado, pode nos contar! É! Eu... Ah! 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 Como ousa fazer isso comigo? Ah! 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 Parado aí! Sinta o poder do meu pulo! Com licença, Dove! Que fedor! Socorro! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se souberem o segredo de algum bandido, saiam de perto dele! Se ele ameaçar vocês para guardar algum segredo, não tenham medo e não deem ouvidos ao que ele disser! Procure seus pais ou a polícia na hora! E peça ajuda, ok? Por favor, lembre-se disso! Não entre em carro de estranhos! Uau! Nossa, que bolo grande! Ei, garoto! Tenho mais no meu carro! Quer entrar e provar um pouco? Uau! Sim, por favor! Ei, garotinha! Pode me mostrar o caminho para o parque, por favor? Ah, claro! Ei, garoto! Sua mãe pediu para levar você para casa! Mas eu não conheço você! De acordo com o relatório, alguém está sequestrando crianças com um carro! Essa não! Precisamos encontrar o responsável! Vou procurar com o meu helicóptero! Esperem! Tive uma ótima ideia! Meu coelhinho! Ah! Um carro suspeito! Prepare-se! Ei, garotinha! Não chore! Te dou um brinquedo novo! Você gostou? Sim, eu gostei! Ele pode ser o sequestrador? Ele caiu direitinho! Vamos segui-lo! Papelor! Papelor! Detetive Labrador, achei as crianças! Ótimo! Fique com elas até chegarmos aí! Entendido! Não tenham medo, crianças! Vou tirar vocês daqui! Hoje está sendo um bom dia! É a polícia! Pare o carro! Pare o carro agora! Nunca vão me pegar! Ele fugiu! Não se preocupe! E temos a localização do GPS da Papelon! Encontramos! Ele está aqui! Vamos! Bem na nossa frente! Essa não! Como é possível? Pare o carro agora mesmo! Eu vou pegar você! Saia do carro! Não tem pra onde correr! Vocês acham que podem me pegar? Cuidado! Cuidado! Tchau, tchau! Não! Não! Ei! Um barco! Vamos segui-lo! Os marroms, parem agora! Dobby, mais rápido! Tô cansado! Papelon, agora é hora do plano B! Papelon, sempre dá um jeito! Calma, criança! Calma, criança! Eu vou encontrar outra coisa! Já sei! Que fedido! Mas que fedor! Eu não aguento esse cheiro! Pare! Essa não! Ninguém consegue fugir de mim! Papelon! Papelon! Detetive Labrador! Não se preocupem! Estão seguros agora! Nunca mais entraremos no carro de estranhos! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças, nunca entrem em carros de estranhos! Mesmo que eles deem brinquedos ou doces, ou digam que são amigos de seus pais, sempre digam não! E se um estranho tentar pegar você à força, peça ajuda! Lembre-se disso!